E lá vai Pelé, recebeu o lançamento, e essa bola é bastante sensacional, o modelo fica batido, Pelé bateu, gol, Pelé, que jogada de gênio de Pelé, você acompanha aí no replay, a bola foi para um lado, Pelé, para o outro, que goaço do Brasil. Vem aí, o gol geração 4, o gol que todo mundo sempre quis ver. Vem aí.